Quarto dia, Brazo Lake, de volta para o Four Points Campground, que a gente fez, que foi o nosso primeiro Campground. Ali a gente fecha o loop e amanhã a gente sai da trilha voltando para o Trailhead. Deve ser mais ou menos uns 17 km agora, a temperatura está boa, a trilha deve ser toda na floresta. Do outro lado, a gente fez a passagem do rio pela água ali, mas aqui é a ponte do outro lado, meio quebrada aqui, né? É, vamos continuar na trilha então. Brilha aqui com o rio ali embaixo, as montanhas com uma névoa. Ponte aqui, cruzando o rio, ó, uau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 E quase no Campground. Aqui, nós fomos para lá. Estamos voltando daqui. Dois dias depois. Vamos para o Campground agora. Chegando no Four Point Campground. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o final do dia 4. Vamos lá. Vamos lá. E aproveitar as barracas e aproveitar o resto da tarde aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.